Música Fala galera, eu sou a Emerson, estou fazendo mais um vídeo pra vocês E galera, hoje a gente vai jogar Mortal Kombat Kennedy E galera, bora, bora e foda-se se eu falei errado, pau no cu de todo mundo aí E galera, esse é um Mortal Kombat, na verdade a saga Mortal Kombat, hoje eu vi muita saga Mortal Kombat E galera, é uma pura nostalgia pra mim, vamos ver se eu ainda estou bom Beleza, single player, two player, vamos single player, arcade mod Vamos com o Sub-Zero Vamos no normal, vai, dá um desconto aí, na moral mesmo Ai cara, mãe de Deus Mas não era, não era sem apelo? Porra mano, eu estou tomando um por aqui, fiado O que eu estou fazendo? Não sei Você não sabe como dá fogo? Dá fogo? Você não sabe nem eu Vem Vem, vem, você vai cair na Maru por trás dos Bumassos Vem Deixa eu ver como dá fogo? Não, deixa eu ver como dá fogo? Não, na moral, deixa eu ver como dá fogo? Tá, beleza, acho que o... Tá, beleza, eu acho que o... Ai, gente Porra, mas não era... Mas não era o normal, véi? Eu tomei um couro Eu tomei um couro, nem bati nessa viada Não é viada, existe, véi? Ai, ó, pronto Mas era na mão Ó, consegui dar um cão Massa aqui, ó Isso Nego, véi Ihuuu Tá assim Tá esquentando por aqui Não Isso Faleceu Nossa, deu um couro muito foda nela Tá uma porra Olha Ai Olha Desculpa aí, crianças Se vocês estiverem vendo isso E seu papai ou sua mãe estiver na sua casa Usa o fone que eu vou dar uns... Vou soltar uns palavrão aqui Aplausos Olha a safadinha Não, vai me... Bate assim no cav... Caralho, rapa Vai se foder Ah, piro na sua bunda Oh, 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 oh Ai minha cabeça a cabeça vamos de novo que eu gostei 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 eu vou até favoritar essa página aqui né tá aqui que eu gosto de mortal combate vamos com cobalt cobalt não tá louco pra colocar no corpo insano você destrói meu coração vai sabe por que que o cano usa essa máscara porque aqui no mórtocombatio os cara vai dar muito e aí tá aqui pariu a desgraça eu quero dormir ou vai ficar não fizeram que fizeram ele é ruim de ficar com 0 porque ele fica muito acelerado os ataques de enviado e isso vai como vai com o homem vai com o homem deliciamente Ah! Round... Pera... Tudo bom a gente é? AAAAAA! Para com essa porra! NÃO! Para com essa porra aí, meu irmão! Pô, eu sou um panho! Foda-se! É literalmente eu sou uma bosta no mundo do combate! É claro! Pô, eu tô vendo que eu vou apanhar muito, velho! Toma! Come! Vai! Come! Eu não sei fazer Fatality, desculpa! Eu não sei fazer Fatality! Isso é uma vergonha! Agora, Smoke! É verdade! Fica com essas porra de fraca! Aí, ó! Para de estar mandando essas porra de fraca! Te fudei! Ih, ó! Uh! Uh! Aí, ó! Ah, desgraça! Tô sobendo melhor! Hein? Esse é o tal do Mula! O Nubi! O Nubi! Você tá com essas porra de macumba! Uma macumba! Tá mandando o... Sérgiozinho dele? Ah! 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 Que chávia! Ah! Ah! Mentira! Não! 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 Ah! 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 Você tem um combo! Ah! Vá! É mesmo? Ah! Não! Ah! 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 Aí, ó! Ah! Ah! Mais? Ih, oh, vocês... Eu não vou fazer porra, né? Eu não vou fazer porra, né? Nossa, viado! Quem sou eu agora? Aí, oh! Quem sou eu? Shhh, que eu tô meio... Tá doido. Que bicho de charma da pente! What? Ah, deu uma moral pra nós, véi? Eu não sei jogar essa porra! Foda-se! Caralho! O que eu tô fazendo? Também não sei! Tô tomando uma coisa, sai aqui! Tô tomando uma surra de pau e morre disso aqui, viado! É bicho, é! Sou eu! Quem que sou eu, rapá? Eu sou o Douglas! Ah, tá! Foda-se! Caralho! Foda-se! 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 Parece que o jogo vira um nenê mesmo! Não! Defenda, defenda, defenda Ei! Você é o bicho mesmo, hein, doido Vire e meio, rapaz Mas o combo é muito piloto Em todas as plataformas o combo é sempre um piloto É, ué Aí ó, você tem uma biwada, rapaz Galera, pra vocês não ficarem confusos igual eu Eu vou colocar, tipo, onde, o combo foi eu Eu vou colocar meu nome, tá? Quando for, digamos, o cara eu vou colocar o nome dele Eu sou o que tá aparecendo na tela agora Não sei fazer, desculpa Ah, até que o combo não é tão difícil assim, não? Agora vai foder Agora eu foder, porque o Mario é o seu próximo, gente Aí ó Olha o seu porra aí, ô Ô, isso é covardia, tem uma lei... Ah, parei Também tem a lei Maria da Penha, tá? Eu não entendi o que ele falou O Mario da Penha, tá? É uma pós-pós-pós-anela, uma pós-pós-anela Foi ótimo Mano, tô tentando descobrir uns comandos novos daqui mesmo, parece que não dá dano É, só fica apertando igual um... Tá ligado Tá ligado? Aquelas crianças de dois anos que você quer jogando? Ele era o primeiro dos Apertou 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 Ah, tomei gostoso agora Essa que joga uma criança idiota e... Se fodeu E... E... A... Você tem pra ela Numa comandos 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 e comandos 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 comandos, e que é o seu outro lado? Tanto tempo para não ter tanto apertar! Ah! Graça! Eu tenho que comer! Ah! O que é o pulso? O que é o pulso? Não! Não sei o que está se passando, não estou vendo nada! Tu é cego! Só sei que estou ganhando! Toma, rapá! Agora a gente vai para o Nightwolf que vai ficar cada vez mais difícil! Mano, estou começando a ficar com medo! Ele é mais cagão ainda! Não é porque... É meio difícil! Vamos chegar naquela integração! Naquela integração! Eu estou tomando um pop-tubble! Maldita linda! Não! Eu quero... Não, velho! Eu não quero tomar açúcar! Para deixar ela bem mansa! Não! Não! Ah! Até que não é tão difícil assim, velho! Ainda bem! Round! Que vai! Caraca! Coma! Come! Come, rapá! E morreu! Agora a gente vai para o ser cidadão desconhecido! Eu? Não! A hora que eu estou começando a ficar com medo! Daqui a pouco vai vir o satanã assim em em mim! E eu vou... Vou morrer! TROLEI! Só isso? Só isso? Com certeza? Não vai aparecer nada na minha cara em 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 em! Então, galera! Esse foi o vídeo! Foi um vídeo bem rápido! Porque... Mano! Meu nome é MF! O nome do meu canal é MF! Então não seria muito sentido eu fazer... O nome do meu canal é CMF e só até Vlog! Então não faria sentido! E galera! Eu estou dando fora! Valeu! Falou! E galera! Deixa o like! Por favor! Que isso ajuda bastante! E no último vídeo eu vi que vocês não deram muito like! Então... Se esse vídeo bater 100 likes! Vocês vão dar opiniões de vídeo! E eu vou fazer as opiniões de vídeo! E... Eu estou dando fora daqui! Tá ligado? Tchau! Ah! Se inscreve e dá like! Tchau!